Oi, gente! Depois desse tempo todo sem gravar um vídeo, eu estou aqui de volta! Nesse vídeo você vai aprender... Você vai aprender, Pia? Nesse vídeo você vai saber como eu estou indo para o cinema na pandemia! Gente, depois de um tempão, né, que eu vim aqui gravar um vídeo desse tipo aqui, bem alto estral, estou aqui de volta, porque hoje nós vamos fazer o que? Eu assisti os cruz dos dois no cinema, não está ligando nem para o filme, gente, é só uma questão de ir para o cinema mesmo. Vou tomar um banho ainda, estou aqui com cara de sono aparecendo para vocês. E a gente tem que ir tomar banho, né, para poder ir para o cinema. Vai eu, minha mãe, minha tia, minha prima, minha avó, aí o marido da minha tia e só. Então vamos nessa, vou tomar banho. Ah, gente, então aproveita logo que você está no início do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostar do vídeo, aí você depois tira o like, mas você deixa o like aí logo, viu? Deixa o like. E também se inscreve no canal, tá, gente? Porque nós temos vídeos novos toda terça e quinta, às 19h, no caso, 7h da noite, tá? Vamos lá tomar um banho, porque eu preciso ficar limpo para poder ir para o cinema. E a gente vai para o cinema do Mangabeira Shopping, Cinépolis, né? E é isso, tá, gente? Ah, eu sei que agora eu vou tomar um banho, tá? Vamos lá. Minha gente, vocês acreditam que eu sentei aqui na poltrona? Olha, já coloquei até o joelho para cima, é porque estou com preguiça mesmo, né? Mas eu me sentei aqui na poltrona, comecei a olhar, 10h20 já, e eu tenho que tomar um banho. Minha mãe falou, 10h só me dá. 10h20, eu ainda estou aqui. E agora? E agora que eu tenho que tomar banho, né? Vamos logo deixar de enrolar e vamos lá tomar banho. Ó, meu povo, eu vim aqui pegar uma toalha, o que a minha já deve estar podre, opa. Aí eu vim pegar uma toalha aqui e vou tomar banho agora. Agora eu tenho que ir atrás de uma roupa para mim, quer dizer, minha mãe já deixou uma blusa para mim, né? Deixa eu ver se ela deixou. Porque ela tinha falado, vou deixar sua blusa aqui e depois sua pele. É, ela deixou aqui, ó, gente, minha blusa que minha mãe deixou para eu usar. E aí ela falou o quê? Pega seu short. O short eu sei qual é, que eu acho que ele está aqui na minha gaveta. Aqui, achei o short. E fica em cima da cama o short. E eu também vou pegar o All Star. Ai! Opa, caí. Eita que tá alguma bagunça aqui, hein? Aqui o All Star. E uma meia, que também já está aqui nessa gaveta. Qual a bagunça, gente? Vou com qual? Acho que eu vou com essa. Só tem uma aqui. Por que que eu fiz um negócio de uma meia? Abre. Só tem uma meia. Cadê? Acho que eu vou com essa, então, né? Deixa eu colocar aqui. E é isso. Vou tomar banho agora, já com todas as roupas pegas, né? Roupas pegas. Vou tomar um banho. Não, que roupas pegas, gente? Falta cueca. Eu esqueci. Deixa eu colocar isso aqui. Vou botar o short lá embaixo. Né, gente? Porque aqui na minha casal tem esses três degrauzinhos aqui. Gente, inclusive, meu pai quebrou o pé, viu? Quebrou o pé. E foi nessa escada aí. Eu acho que tem cueca pra cá. Tá, gente? Vou pegar minha cueca. Minha gente, eu tomei um banho. Minha mãe chegou, né? Só que eu estou na guerra pra achar uma cueca. Porque a cueca que eu estou está muito apertada aí agora. Terminei aqui de colocar minha roupa já, né? Tenho tomado banho. E eu achei a cueca, tá, gente? Achei a cueca. Deixa eu me sentar aqui pra falar um pouco mais. Normalmente. Eita, molesta. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou calçar o meu sapato, ó. Porque eu estou descalça ainda. E eu vou pintear o cabelo, passar perfume, já fazer desodorante, né? Porque eu já vesti a blusa. Ó aqui, gente, meu look. Tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver, né? Mas, ó. E também, gente, a gente vai buscar minha avó em casa. Minha avó graça. E pra gente poder ir, né? Pro cinema. Gente, já coloquei a máscara. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou abrir o portão aqui pra gente já poder sair, né? Aí, minha mãe vai tirar o carro. Gente, tá eu e minha mãe aqui, né, mãe? Dá oi. Oi. E a gente agora já tá indo buscar minha avó, porque ela vai com a gente, né? Então, a gente tá indo lá pra casa dela buscar ela. Já avisei a ela que a gente tá indo. E é isso. Eu vou gravar um pouquinho do caminho pra vocês, tá? E eu também já estou ansioso pra voltar pros cinemas, porque era só assistindo filme em casa. Só assistindo filme em casa agora no cinema, né? Mas tá tomando todo cuidado, né, mãe? Sim. E é isso, tá? Vamos lá. Pronto, minha gente. Já chegamos aqui pra buscar a minha avó. Ela já tá vindo ali, só que eu não vou mostrar ela, né? E é isso. Agora a gente vai ir já pro shopping, tá? Cheiro. Gente, a gente já chegou no shopping. Eu até me esqueci de falar pra vocês. Mas aí a gente já tá aqui, tô com a minha avó. E agora a gente tá esperando meu pai, porque ele vai vir almoçar. Aí a gente só tá esperando meu pai pra poder comer, tá? Pronto, já estamos aqui no cinema, né, Lara? Cadê Lara? Lara tá aqui. E agora a gente só vai comprar o ingresso, tá? Lara, eu, minha mãe, minha avó, minha tia e Marivão, que é o marido da minha tia. E aí a gente vai comprar o ingresso agora pra poder entrar. Mas é só de um e meia. E olha os filmes que estão em cartaz aqui, ó. Vem, Lara, comigo. Os Novos Tempos, Frozen 2. Quer dizer, em cartaz não, né? Estão aqui apresentados. Gil Manji, O Grito, Melhor Verão das Nossas Vidas, A Hora da Morte. A Hora da Sua Morte, na verdade. Dois Irmãos, Sônica. E é isso, gente. Agora a gente vai comprar os ingressos, né? Eu nem sei se eu vou conseguir comprar meia, porque... Eu não trouxe minha carteirinha de estudantes, mas aí eu mostro uma foto minha com a parte do colégio. E é isso. Vamos lá. Já estamos no cinema. Saímos agora do cinema. E o que nós vamos fazer? Comer, né? Porque depois de todo o tempo só comendo pipoca, vamos comer. Vamos comer. Oi, gente. Eu peço perdão aqui, porque eu me esqueci de filmar até o lanche, né? Mas agora eu já estou em casa. Só vim encerrar o vídeo mesmo e vim revisar pra você passar lá no meu Instagram. Deixa o like no vídeo. Se você ainda não deixou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Nós temos vídeos novos todos até esse quinta, às 19 horas. Ou seja, às 7 horas da noite. Tá certo? E é isso, tá? Um beijo e tchau.